Meus queridos pastores, mesa diretora, comissão eleitoral, eu gostaria de cumprimentar aos meus pastores, aos missionários, as missionárias, aos auxiliares, com a muito digna Pai do Senhor. Esse dia para mim, para minha família é um dia especial, eu diria um grande dia. Quando Deus me concede, com a Assembleia de Deus em Chapadinha, cedearmos mais uma convenção, que para mim é um grande milagre na minha vida. Já é a quinta convenção. Eu dou graças a Deus por estar vivo, comungando com a minha convenção. Tenho sido fiel a ela, desde o dia 13 de dezembro de 1981, que se fazem 36 anos. E venho servindo a esta magna convenção. Trabalhando em campos, pequenos, maiores, e hoje estou em Chapadinha. Mas, durante esses 36 anos, passando por momentos difíceis, momentos bons, momentos de alegria, momentos de vitórias, nesta minha trajetória de 36 anos. Tenho a certeza que Deus tem me ajudado em muito. Deus tem me dado vitórias, tanto nos campos pequenos, quanto nos campos maiores. Eu dou graças a Deus por dizer a todos que hoje estou aniversariando, esses anos de ministério que eu tenho. Foi nesse dia, nesse exato dia 13 de dezembro, na cidade de Timor, que o meu pastor confiou em mim, me apresentou para a representista. E eu gostaria de dizer aos senhores, porque estou aspirando voltar à mesa diretora. Por algumas razões. Porque dezenas de pastores das mais diferentes idades têm me motivado a lutar por este retorno. Segundo, porque tenho idade, maturidade e ministerial, para ocupar tão honroso e árduo cargo. Porque quero melhor servir a nossa convenção, e as peças aos meus pastores carentes. Finalmente, porque ainda tenho força, vigor e sonhos. Peço a você que estão dispostos a ajudar naquilo que você precisar ter da sua carreira ministerial. Vejam bem, o meu número é 2. Vote Pastor Elias Lima. Vote 2. Eu agradeço a você, de todo o meu coração. Um abraço. E vamos para a vitória. Dois na cabeça e dois no coração. Obrigado, um abraço apertado. Obrigado, um abraço. 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 Obrigada.